Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixem o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano, lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de GIFT Card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um GIFT Card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí, TJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. Não sei o que é que tem naquela cidade, eu só sei que todo mundo quer ir lá, mano. Não, eu sei que tem lute, né, mano? Tem um squad ali, né? Pulei muito antes. Mas tá de boa, tá de boa, é bom que a gente chega lá embaixo, já. Ô, TJ, essa foto que tá aqui no seu perfil do pub é sua, mano? É. Nossa, quebrei no Facebook da mãe. Falou. Não parece você. É porque eu era mais novo, eu tô usando o meu Facebook antigo, tá ligado? Porque se eu usar o Facebook lá do, que eu uso pra publicar as paradas do TJ Game, eu ia ficar perdido. Não ia dar nem pra iniciar a partida. Nossa, já tomou tiro já. Já tomou tiro? Já tomou tiro. Eita, achei uma M24 aqui, mano. Sério? Sério? Rápido assim, velho? Sim, mano. Colete nível 2. Um caboclo bem ali, mano. Não sei se eu vou lá. Eu tenho... Ele tá de 12, mano. Eu deitei um aqui. A gente atrai a gente, mano. A gente atrai a gente, mano. Vem pra cá, Jerry. Tem um cara de 12 aí, mano. Uxi. Nossa, cara lá. Jerry, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tem um mochilinho aqui, Jerry. Pega ele, ó. Tem um cara aqui. Eu matou um cara aqui. Matou ou tem mais? Eu só vi esse aqui. Esses caras tão ali, mano. Eu fiquei com medo de entrar na casa porque ele tá de 12, tá ligado? 12 é um tiro só, mano. Tem mais gente, tem mais gente. Sai, entra, entra. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Aqui é o ferro, viado. Calma aí, calma aí, viado. Não bota a cara não, viado. Não vai lutar agora não, viado. Caralho, mano. Vocês lutem no meio das paradas mesmo, né, véi? Olha, 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 olha. Eita, caralho. Que susto. Aonde, 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 aonde? Matei, matei, matei. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Já matei aqui. Chega aí, chega aí, Alder. Aqui em cima aqui, ó. Chega aqui. Tá aí dentro? Olha o TJ brabo. Nem eu não. Calde direto não, hein? Pegar a armadeira aqui. Ah, limpamos a cidade aqui, mano. É nóis. Que isso, velho? Eita aqui. Já toma, fi. Já toma na cara logo. Onde estão os caras? Onde estão os caras? Toma. Bota a cara aí, velho. Atrás da árvore. Atrás da árvore. Ali, ó. Essa árvore aqui do... Do 60 aqui. Tomou uma energia aqui. Só porque ele tirou bem a vida aqui, tem que tomar uma energia. Cara de bomba, hein? Cuidado. Tem mais gente aí, ó. Tem mais gente aí. Aí na frente aí, mano. No... No 55, 60, por aí. Alguém tem algum kit? Ou bandagem? Acho que ele tá lá perto daquele carro lá, mano. Não sei, mano. O cara que tava do lado da árvore já morreu. Não, morreu. Mas tem mais um. Atilaram. Bora. Quero pegar esse M4 aí, mano. Alguém pegou? Eu tenho uma, só que eu peguei e já foi fora. Não, peguei aqui, peguei aqui. Ninguém tinha pego ainda não. Tô precisando de alguma coisa pra mim segurar, ó. Vamos subir, vamos subir ali onde tá o GameM4 ali, ó. Olha o carro. Tá onde? Tá em cima, mano. Ali na frente. Precisando de munição. Acabou a dada da minha M4. Tá onde, mano? Lá no carro, lá em cima. Aqui, eles aqui em cima aqui, ó. Ai, caiu, isso. Ah, já erra. Te matou, mano? Tem mais gente lá? Tô vendo uma garibã. Aí, agora não tem. Vai soltar o drop pra lá, hein, mano. Vamos pra lá? Vamos dar uma olhada pra trás pra ver se não veio ninguém no drop. Já era. Vamos lá. Onde? Cadê o drop? Não soltou, não? Acho que soltou pra trás, né? Deve ter soltado lá pra trás. Deve ter, mano. Vamos voltar, vamos voltar. Aí, ele ali, ó. Em cima da gente, mano. Quem tá pior de loot aí? Deixa quem tá pior de loot pegar. Tô de boa, tô de boa. Tô de boa. Deve ter soltado lá pra trás. Deve vir gente aqui, mano. Acho que alguém, alguém... É o GR. Aí, tem gente vindo, tem gente vindo, tem gente vindo. Sai do drop, sai do drop, sai do drop. Se esconde, sai do drop, se esconde. Será que eles não viram, velho? Eu acho que eles desceram ali. Desceram lá. Desceram aonde, mano? Lá no drop antigo, não. Lá no drop. Tô voltando. Tão vindo, tão vindo. Vem aqui pro meu lado, vem aqui pro meu lado, vem aqui pro meu lado, que eles vão me atacar aqui. Deitei um. Deitei um. Deitei um. GGWP, mano. Caramba, o meu não tá mirando. Mano, nove vivos, mano. Com certeza eles viram essa treta aqui. Vambora. Vão se esconder, mano. Ele tem um colete levando três usados. Eita, caralho, aqui na minha física. Nossa, velho, mimeou muito, velho. Que desgramado. Cara, eu vou me esconder aqui, velho. Senão eu vou morrer, velho. Alguém tem kit full, alguma coisa assim? Eu tenho um kit aqui. Fecha a porta, hein? Kit full ou kit de primeiros socorros? Aqui, ó, kit full, TJWP. Kit de primeiros socorros? Pega aí. Cadê o kit full? Tá aí no chão, TJWP? Isso aqui é kit de primeiros socorros, velho. Dá pra usar. Eita, caraca, aí. Não, ah, tá. Foi mal. É porque tem um kit full também, tá ligado? Ah, tô. Eu tenho seringa aqui, DJWP. Aí, me dá aí, me dá aí. Essa seringa aí, me dá aí. Tem gente vindo aqui. Ah, não, eu não doido não. Valeu, mano. Valeu, valeu. Calma, TJWP. Não, não, porque eu escuto e eu não sei quem tá vindo, tá ligado? Eu tô ligado, velho. Aí, eu peguei um monte de 5x5 mesmo. Pode usar, pode usar. Eu já tô de boa aqui, mano. Mano. Beleza. Calma, deixa eu ir em controles aqui, em sensibilidade. Vou olhar nas costas aqui. Caralho, mano. Eu não morri por pouco, doidão. Doido demais. Eu não morri por pouco, meu parça. Tem ninguém aqui. Pro meio, tá doido? Quer morrer? Ah, não, não, não. Vai chegar agora. Pro meio, ninguém ganha no meio do safe, não. Achei. Lá na casa. Nessa casona aí? É. Na varanda, na varanda. Ah, é, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Ah, pior que tem, mano. Deitou na hora que eu atirei, velho. Também. Peraí que eu vou jogar uma bomba lá, será que vai? Eu vou tacar uma lá. Já tá aqui. Nossa, pior que nem chegou. Ah, nem chegou também. Eu miei ele. Aí, eu vou morrer, já era, ganhamos. Oh, vou atordoar ele. Ih, tá, né? Eita. Nossa, tomou um tiro. Olha lá, tá descendo ali. Tomou um tiro da AWM. Tomou um tiro da AWM na bunda. Tomou um tiro da AWM na bunda. Tomou um tiro, não, Tom. No cuzuco, no cuzuco. Subiram, eu acho que subiram. Não, ele vai morrer, filho. Não, ele vai morrer, filho. Ai, jogaram aqui, ó. Ai, atai nas costas, nas costas. Nas costas? Nas costas de quem? Dentro da casa. Eu vi tiro daqui. Boa. Boa. É isso aí, filho. Você tá com... Boa. 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 Tchau, tchau.